Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e nesse vídeo nós vamos fazer uma nova introdução ao programa 3DS Max e dessa vez abordando a modelagem 3D. Nas aulas anteriores, só recapitulando, nós falamos sobre a interface, aprendemos como funciona e como restaurar a interface caso ocorra algum acidente. Na segunda aula nós aprendemos sobre como criar as primeiras primitivas simples. Na terceira aula nós aprendemos a criar as primitivas estendidas. E na quarta e última aula, antes dessa, nós aprendemos como navegar na viewport. Aprendemos aqui alguns atalhos simples. Nessa aula nós vamos começar a falar então sobre a modelagem e entender um pouco sobre o que é modelagem, o que é topologia, o que é converter um modelo para que ele possa ser modelado. Antes de começarmos já a modelar o nosso objeto, eu preciso explicar para vocês que a modelagem 3D é muito semelhante à modelagem real, onde nós pegamos uma massinha, esticamos a massinha, encolhemos ali apertando a massa, juntamos outras partes de massa a essa massinha, enfim, nós fazemos uma modelagem, porém de forma 3D. Dentro da computação gráfica 3D, nós chamamos a modelagem ou a superfície do modelo de malha 3D. Então a partir de agora, toda vez que você se referir à superfície do modelo, você vai lembrar da malha 3D. Essa malha pode ser constituída de três elementos principais, sendo eles os triângulos, os polígonos quad e também as enigons, que serão assuntos das próximas vídeo-aulas, onde nós vamos falar sobre topologia. Voltando aqui ao nosso assunto de modelagem, para que você comece a modelar um objeto, você terá que ter assistido à aula anterior das primitivas. Eu vou começar aqui então criando uma simples primitiva, pode ser um box mesmo. Vamos criar aqui um box simples. Após criar esse box, nós nos recordamos que nós temos as propriedades desse box, e nessas propriedades eu posso editar a superfície desse box. Eu posso transformar a altura, largura e comprimento, e outras propriedades dependendo do tipo de primitiva. Agora, quando eu converto esse modelo, eu já não tenho mais esse acesso. Eu passo a ter acesso então aos cinco sub-objetos do meu modelo 3D. Vamos ver isso na prática, como que vai acontecer. Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, a principal forma de converter o modelo. Vamos vir aqui em Convert to e Editable Poly. Observem que eu tenho aqui mais formas. Eu tenho Editable Mesh, Editable Patch e NURBS. Temos quatro formas principais. Hoje nós vamos falar sobre Editable Poly. Então, converti o meu objeto como Editable Poly. A partir de agora, eu tenho acesso aos cinco sub-objetos do meu modelo 3D. Eles começam aqui pelo vértices, que são os pontinhos de cada canto aqui do meu modelo. Então, temos os pontinhos de vertex. Temos as edges, que são as linhas. Então, eu posso trabalhar aqui sobre cada linha do meu modelo. Temos as bordas, que são os buracos em volta da superfície. Temos os polígonos. E, finalmente, temos o elemento. Com cada um desses sub-objetos, eu consigo editar o meu modelo e transformar ele, assim como nós fazemos com a massinha de modelar. Então, resumidamente, se eu quiser modificar aqui alguns pontos, eu vou selecionar os pontos de vertex. Vamos movimentar aqui no eixo X, no eixo Z ou no eixo Y. Então, tem aqui toda a movimentação dos eixos desse ponto. Se eu quiser movimentar uma linha, eu vou vir aqui na minha linha Edge e vou movimentar para a direita, esquerda. Vamos movimentar para cima, para baixo ou no eixo Y, que seria a profundidade no 3Ds Max. Além da movimentação, eu também tenho aqui como trabalhar a rotação dessa seleção e também o escalonamento. Lembrando que a rotação vai rotacionar aqui em qualquer um dos eixos que você quiser, que você selecionar. Eixo X, Y ou Z ou eixos concatenados. E temos também o escalonamento, que vai fazer aqui o escalonamento das linhas ou dos objetos selecionados. O próximo elemento aqui é a borda. Para que eu possa ter uma borda, eu tenho que ter um buraco no meu modelo. Então, aqui necessariamente eu tenho que excluir essa superfície, volto aqui na borda e agora eu posso selecionar a borda do meu modelo. Veja que a borda seleciona todo esse entorno das edges que fazem um buraco na superfície. Em seguida, nós temos os polígonos. Como vocês acabaram de ver, eu consigo selecionar a superfície do meu objeto. E por fim, nós temos o elemento, que seleciona toda a superfície do meu modelo 3D. Digamos que eu tenha uma malha aqui agora. Vamos dizer que eu tenho aqui mais uma malha junta, que eu vou criar uma cópia desse elemento. E observem que aqui eu consigo selecionar os polígonos. Então, eu vou selecionar um por um aqui. Rapidamente eu consigo selecionar. Agora, se eu selecionar o elemento, não vai selecionar toda essa superfície. Por quê? A malha não é contínua, ela não é ligada topologicamente. Então, se eu selecionar aqui esse primeiro objeto, ele vai selecionar somente esse elemento que não tem ligação com a malha. Agora, digamos que eu tivesse uma ligação, aí sim, esse objeto vai se tornar um único elemento. E como que isso acontece? Nós vamos fazer isso através das propriedades. Eu vou aumentar o painel aqui na lateral, para ficar mais fácil o acesso. E observe que nós temos aqui a opção chamada Edit Elements, para poder editar os elementos. Temos aqui o Edit Polygons, para poder editar os polígonos, logo aqui acima. Temos o Edit Borders, para poder editar as bordas. O Edit Edges. E temos finalmente o Edit Vertex. Então, nós temos como editar todos os subobjetos. Eu vou começar aqui com o polígono. Vou excluir essa superfície, vou excluir essa outra superfície também. Observem que eu ainda posso selecionar um elemento de cada vez. E agora, eu vou começar juntando essas duas Edges. Vou selecionar a primeira, vou selecionar a segunda, pressionando o botão Ctrl. E vou aplicar uma ponte, através do botão Ride. Então, vai fazer essa união de superfície. A partir de agora, eu vou selecionar o elemento, e ele vai selecionar todo o meu objeto. Por quê? Porque nós temos aqui a malha começando a fazer essa ligação. Isso aqui, claro, pode ser feito em todo o nosso modelo. Porém, já é um início, para que você entenda como que funciona a seleção. Como que funciona essa continuidade de malha, principalmente. Tá bom? Bem, aqui eu gostaria que vocês mexessem. Então, selecionem aqui o Edit Vertex. E movam os Vertex. Selecionem dois ou três Vertex. E apliquem aqui essas opções de Veld, Connect, Chamfer e assim por diante. Para vocês verem como que funciona, principalmente aqui essa opção do painel Edit. Para você poder editar o sub-objeto. E aqui eu só vou fazer uma demonstração para vocês sobre malha topologicamente contínua. Nós já falamos lá na videoaula das primitivas que, quando nós queremos criar um objeto qualquer, nós temos que criar as primitivas que se assemelham àquele objeto. Então, se eu for criar um copo, por exemplo, eu preciso de um cone para que eu possa criar ali algo mais próximo daquele copo. E depois fazemos a modelagem através do sub-objeto. Se eu for criar, por exemplo, um objeto que seja quadrado, eu vou criar um box e assim por diante. Vamos colocar aqui um exemplo do martelo do Thor. Por exemplo, você que já viu o filme do Thor, dos Vingadores, enfim. Você já deve ter visto aquele martelo. Aquele martelo, ele possui duas formas primitivas básicas. Nós temos a primeira forma, o box. E temos a segunda forma, que é o cilindro. Vamos construir aqui, então, a base primitiva do martelo do Thor. Vamos vir aqui no painel Create, Box. Vou criar aqui primeiro esse box, ok? Agora, temos que fazer o cabo. O cabo é um cilindro. Então, vamos pegar aqui o cilindro e eu vou criar o cilindro aqui. No 3D, existe uma coisa chamada Boas Práticas da Topologia. E ela diz que eu não posso simplesmente, para poder criar um objeto, eu não posso simplesmente unir primitivas. Eu não posso vir aqui, por exemplo, e alinhar essas duas primitivas. Vou fazer aqui um alinhamento. E pronto, eu tenho um martelo. Não. Então, teria que fazer aqui uma malha continuada, mais ou menos aqui, para vocês notarem. Estou fazendo o desenho com o mouse, então sai um pouquinho tremido. Mas é normal, tá? Mas só para vocês entenderem. Nós teríamos que ter uma malha contínua. No caso aqui, eu não posso, então, simplesmente converter esse objeto e juntar os dois. Eu teria que, de certa maneira, fazer uma topologia entre esses dois modelos. E no caso desse martelo do Thor, o que eu faria é o seguinte. Eu posso converter aqui, com o Edi Table Poly, seleciono todas as edges e aplico um chamfer. Então, vamos chamfrar aqui as edges. Esse chamfer aqui, eu vou deixar ele bem retinho, semelhante aqui ao caso do martelo do Thor. Para poder fazer a ligação do cabo, eu vou reduzir a quantidade de segmentos. Então, eu vou colocar aqui em oito segmentos, inicialmente, para que eu tenha mais facilidade na hora de fazer essa conexão. E agora, eu vou começar a dividir o martelo do Thor aqui. Então, vamos fazer aqui um connect no meio. Vou fazer mais um connect aqui nessa outra parte. E vou fazer mais dois connect aqui nas laterais. Vejam que, a partir desse momento, eu tenho a topologia começando a ser constituída. Agora, eu tenho que fazer uma extração de uma malha, para que ela possa emendar aqui nesse cabo. Então, vamos vir aqui na base. Eu vou começar aqui, conectando esses pontinhos de vertex. Pressionando o botão Ctrl e conectando de forma cruzada. Então, eu vou aplicar aqui um connect. Agora, eu vou chanfrar esse ponto central. Vamos aqui em chanfer. E vamos abrir esse chanfro. Vamos reduzir aqui para zero segmentos. Mais ou menos aqui está bom. E a partir desse momento, eu posso criar uma borda nesse objeto. Vamos excluir essa borda ou esse polígono. Notem que essa borda tem a quantidade de oito lados. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E lá no nosso cilindro, que nós criamos anteriormente, nós também temos oito lados. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lados. Logo, eu posso fazer aquela ponte que nós acabamos de fazer no nosso exemplo anterior. Então, vamos juntar esses dois modelos. Eu vou juntar o martelo no nosso cilindro, através do botão e teste. Então, vamos atachar os dois modelos. Vou remover essa borda aqui de baixo, deletando-a. E, finalmente, vamos selecionar a borda de cima e a borda de baixo. E vamos fazer uma ponte, através do botão Ride. E a partir desse momento, eu tenho aqui uma continuação da topologia. Vou só ajustar aqui os pontinhos de vertex para a gente poder finalizar. E vejam que, em alguns segundos, nós criamos um martelo. Claro que esse martelo não está detalhado. Porém, ele tem a topologia em quad, a topologia toda quadradinha, perfeita. E temos a continuação dessa topologia, que é um dos principais aspectos para a boa modelagem 3D. Bom, pessoal, por hoje é isso. Vou só fechar aqui a ponta dele com o inset. Vamos inserir essa malha. E eu vou aplicar um collapse para fechar essa parte de cima. E aqui nós concluímos mais esse estudo de como converter e como modelar objetos no 3ds Max. Mais uma vez, reforçando, se você não viu as aulas anteriores, dê uma olhada, pois é muito importante que você compreenda os passos anteriores para você chegar nesse nível que nós chegamos aqui hoje. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre malha e topologia. Então, o assunto vai ficar um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais delicado. Então, é importante que você veja essas aulas para que você entenda melhor quando chegar na parte de modelagem mais complexa. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado de mais essa videoaula. Se gostou, já se inscreva-se no nosso canal do YouTube. Se você estiver nos assistindo pelo site, ative as notificações para receber todos os artigos que nós vamos publicar na sequência desse. E no mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos! E no mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos!